Música Nossa equipe de reportagem foi informada de uma confusão que estaria acontecendo aqui na rodoviária Se deslocamos até o local e encontramos aqui uma intriga entre os motoristas do aplicativo Dos aplicativos aqui de Arquemias, a gente não sabe qual, também não iremos citar nome de nenhum Com os taxistas, a briga seria a informação que nós recebemos para entrar em um lugar Que os taxistas estão reivindicando, os aplicativos estão reivindicando E a população vai se montoando aqui, uma discussão forte, o presidente dos taxistas está aqui A guarda municipal foi acionada, está presente e a nossa equipe de reportagem está acompanhando aqui E vamos tentar trazer mais informações, tentar conversar com o presidente da associação dos taxistas E também conversar com algum representante dos aplicativos para saber o que aconteceu aqui e o porquê dessa briga Nesse momento, uma guarnição da polícia militar está chegando no local A gente não tem a informação precisa do que gerou essa confusão Não sabemos se é por causa de vaga ainda, o que teria acontecido entre os taxistas e os motoristas de aplicativo aqui do município de Arquemias Iremos continuar acompanhando aqui e tentar trazer mais informações Guarda municipal presente, polícia militar acaba de chegar no local E a gente tenta levantar mais informações sobre o que está acontecendo O Renato da Velha é o presidente dos taxistas aqui de Arquemias E vai explicar para a gente o que aconteceu O que houve ali, que a gente vê que os ânimos estão um pouco acelerados O pessoal está bravo, o que aconteceu? Todo mundo sabe que tem um aplicativo em Arquemias A gente desde o começo, a gente nunca foi contra aplicativo nenhum Que é uma lei federal que veio E nós temos um municipal Que foi aprovado agora, está na mão da Diretran, que é responsável pelo trânsito de Arquemias E eles estão achando que juntando Você está vendo aqui do lado da rodoviária Que nós taxistas que estamos aqui no serviço há mais de 40 anos Atendendo a população de Arquemias Todo mundo sabe que eles não podem parar Porque eles têm que pegar pelo aplicativo Não é pelo celular, nem pelo zap É pela base, pela plataforma E eles não, isso é o que eles estão fazendo Eles estão encostando na rodoviária Ficam parados na rodoviária esperando o passageiro chegar neles Isso não pode Está na lei deles mesmo A lei deles mesmo fala É por base de aplicativo Pela base, não é por chamada, nem pelo zap E hoje eles achando que intimidar nós taxistas Estando aqui comunhando para poder tomar a rodoviária E nós não podemos deixar que a rodoviária é pública Todo mundo sabe que é pública Mas nós temos uma norma Nós temos o ponto 2 aqui em Arquemias Que é aqui E temos o ponto 1 que é do outro lado lá E eles sabem disso que eles não podem parar na vaga de taxista Eles sabem que não podem parar Eles estão querendo tomar problema com nós Parando hoje aqui Como vocês estão vendo Esse monte de carro deles aqui parado Para ver se a gente imita taxista E nós não podemos aceitar isso aí Hoje foi a primeira vez que eles tomaram esse tipo de atitude? Pelo que parece sim Porque toda vez que eles vêm aqui A gente conversa A gente pede para eles saírem Ó, vocês não podem parar aqui Vocês têm que se pegar pela base Aí tem muitos deles que entendem Pegam o carro deles Saem porque sabem que não podem Hoje não Hoje essa empresa urbana do norte que está aqui Vem em Aérito Mutuar aqui hoje Nós estamos aqui em Arquemias Com seis aplicativos se não me engano Mas é esse pessoal do Urbana do norte Vem em Aérito Mutuar aqui A gente não pode Nós não podemos deixar isso acontecer Nós não somos contra o aplicativo Toda vida nós fomos a favor Corremos atrás da lei A lei está pronta Delas A gente sempre foi do lado Dos dois lados Para não poder criar esse tipo de tumulto Mas felizmente parece que Nós não procuramos tumulto Eles que procuram tumulto em cima de nós O senhor como presidente Os taxistas não vão aceitar O que eles estão fazendo aqui de maneira nenhuma De jeito nenhum Nós não podemos aceitar Porque senão daqui a pouco Você imagina Acho que estão seis aplicativos A pessoa que todo mundo Fica esqueleto aqui Aí fica E vira bagunça Aí não é isso que nós queremos Do meu lado aqui O Márcio Alexandre Que é da Urbana do Norte Vai representar também Os demais aplicativos A gente queria entender O que está acontecendo aqui Ouvimos um lado Agora vamos ouvir vocês também O que houve aqui Essa confusão Essa confusão aqui O Ubi Flash Passageiro Não é passageiro Então Mas o clima entre vocês Estava um clima de harmonia Nunca teve esse problema Aqui Ou é a primeira vez Ou já teve E nunca foi dessa forma Teve A gente vinha deixar passageiro aqui Eles se embaçavam com nós Aqui dentro Aí ponharam a placa Que não podia mais lá Beleza A gente estava deixando passageiro aqui Eles falaram que não pode vir mais aqui A gente vai para onde estão Deixar os passageiros aonde Entendeu? O que vocês pensam em fazer? A gente pensa em fazer o mesmo? Vim deixar os passageiros aqui Vou deixar o passageiro aonde? Mesmo com briga Vai continuar Mesmo com briga Se eu pegar no aplicativo Eu deixo o passageiro aqui E pego o passageiro aqui na frente Entendeu? Isso é o que eu tenho para falar Aí Ouvimos representantes da Urbano Norte Representantes da aplicativa A gente mostra que a confusão aqui continua Os mototaxistas também estão aqui Mas com o mototaxista Tem algum tipo de problema também? Com os mototaxi nenhum Agora mais com os taxistas Entendeu? Porque a gente vem no aplicativo A gente está no aplicativo Eles vêm aqui Embaçar com a gente aqui Mas a gente mostra Está no aplicativo Não, mas vocês não podem fazer corrida aqui dentro Mas a gente não está fazendo corrida aqui dentro A gente vem pegar o passageiro aqui na frente A gente já fala Tem mensagem A gente manda mensagem ao passageiro Espera ali na Aqui nesse lugar aqui Entendeu? O passageiro vem aqui e espera Aí eles ficam lá de dentro Só olhando E vem de lá para cá Caçar confusão com nós Eles que estão caçando confusão com nós Não é nós que estamos caçando confusão com eles Entendeu? É eles Não é terceira, nem a quarta, nem a quinta É um monte de vez já Entendeu? Quase todo dia isso aí acontece Se eles tiraram o rapaz Foram buscar um passageiro ali dentro O que que fizeram? Foi dois taxistas lá Falaram com o cara Que ele não podia fazer corrida lá dentro Tiraram a bagagem dele lá de dentro Do passageiro lá de dentro E levaram lá para os taxicidades Para o taxicidade levar o passageiro E o passageiro falou Não, eu estou no aplicativo Eu quero ir no aplicativo Entendeu? Aí eu acho que ele Foi embora com o Corbano Entendeu? Mas é eles que estão caçando confusão com nós Não é nós que estamos caçando confusão com eles Entendeu? A gente vai continuar acompanhando aqui Deixa eu ouvir um monte de taxistas Que quer conversar com a nossa equipe de reportagens também Como é que é o nome do senhor? Meu nome é Deusdete Eu sou o famoso Carriola E eu gosto muito desse nome Então, cara O que está acontecendo aqui é o seguinte Eu acho que está uma falta de organização Entendeu? Porque Na lei federal Fala que o município acata Se ele quer o aplicativo ou não Entendeu? Mas como que já o município aderiu Que já foi aprovado pelas câmaras dos vereadores Eles têm que se organizar Entendeu? Não tem condições deles pegarem a corrida Entendeu? Que não seja pelo aplicativo Que nem por exemplo Eles ficam estacionados no Forro Brasil Eles ficam estacionados no shopping E a lei federal fala que eles só podem pegar a corrida de aplicativo para aplicativo Veja bem Nós temos espaço para todo mundo Está entendendo? Então só falta a organização deles Eles têm que se organizar E pegar a corrida de aplicativo para aplicativo Que aí eu tenho certeza Que nem nós, mototáxis Vamos nos sentir prejudicados E nem próprios taxistas Entendeu? Então é só o que a gente pede Mas isso aí tem que partir Da nossa Do nosso prefeito Está entendendo? É ele que tem que chamar a responsabilidade para si Está entendendo? Que esse problema já vem existindo Dema quando começou a vir um aplicativo para iquem Entendeu? Então está na hora do nosso prefeito Entendeu? Tiago Flor Eu vou falar o nome Entendeu? Se organizar esse povo Porque senão vai virar um confronto Peito a peito Está entendendo? Hoje os ânimos aqui Foram ânimos bem elevados Teve um momento de muita tensão aqui Vocês têm um ponto aqui perto Vocês também entraram nesse conflito hoje? Estiveram frente a frente com isso? Ô cara, vou te falar uma coisa Onde é que você está tirando o espaço De um principalmente ilegal Não tem como não ficar o corpo a corpo Não tem como não ficar esse clima têncio Está entendendo? Então é o que eu volto a falar Isso só falta a organização deles Então como que eles estão querendo um espaço novo Eles têm que se organizar Nós já estamos organizados há 20 anos atrás Incluiu o taxista muito mais do que nós Então como que eles estão querendo um espaço novo Eles têm que se organizar Eles têm que pegar a corrida de aplicativo para aplicativo Que eu tenho certeza que ninguém vai precisar ter esse corpo a corpo Diretora de Trânsito ao meu lado Solange Omit Esteve presente aqui junto com a Guarda Municipal Veio ouvir os lados Eu queria que você falasse para a gente O que você ouviu aqui O porquê dessa confusão Essa briga entre eles Então Eu fui acionada Para ambos Tanto pelos aplicativos Como pelos taxistas Cheguei aqui Estavam realmente tendo aquela discussão Conversei com ambos O taxista disse que eles estavam fazendo ponto E a lei dos aplicativos Não permite esse ponto fixo Eles têm que trabalhar pelo aplicativo Baixar o aplicativo Chamar a corrida pelo aplicativo Porém aqui no espaço da rodoviária Nós temos esse espaço aqui Que é o de embarque e desembarque de passageiro Então esse local Eles podem vir Utilizar E se retirar Aí eu cheguei aqui Estava a confusão entre ambos Mas aí a gente conseguiu conversar e controlar Uma possível discussão Solange Agora existe denúncia dos dois lados A gente ouviu todas as partes Inclusive os mototaxistas também reclamam Deles ficarem parados E isso já é uma reclamação Que já vem de tempos Desde quando surgiu aqui em Ariquemes Mas eles reclamaram lá dos aplicativos Que eles vêm aqui mesmo Pegando passageiro pelo aplicativo E taxistas teriam impedido eles E tirado eles Isso é fala deles Os taxistas disseram que não Dizem que eles querem esse ponto Como é que a administração Ou a Secretaria de Trânsito Pensa em fazer Para resolver todo esse problema Que está se gerando Olha A legislação deles Não permite esse ponto fixo Então assim Vai haver uma fiscalização Acredito que logo A gente já vai estar fazendo Essa fiscalização Através dos aplicativos Que já está sendo feito Os cadastros dos mesmos Pelo município Pela Secretaria de Trânsito E a questão do ponto Que eles não podem mesmo Fazer esse ponto Sobre a questão do taxista Que eles reclamaram Não sei se eles chegaram a falar para você De mesmo trazendo o passageiro Pelo aplicativo O taxista sair do ponto dele E vir aqui E pedir para ele se retirar E eles relatando Relatando que estava pelo aplicativo Isso vai ter uma fiscalização Que é difícil também Como é que vai fiscalizar isso aí É um problema complicado de resolver Sim, é complicado E é assim Conversei com os taxistas Para que eles Permitam eles Porque a praça é grande Cabe todos A lei deles está aí Tanto a da permissão Concessão Permissão do mototaxista Concessão dos taxistas A lei dos aplicativos Então a cidade tem que Compor todos Conversei com a questão dos taxistas Que o ponto deles é do lado de lá E esse lado de cá O embarque e desembarque É permitido Tanto para um cidadão comum Como para quem trabalha No aplicativo Como para qualquer Concessão ou permissão Vai usar esse lado De embarque e desembarque Bom, eu já agradeço você Por atender a nossa equipe Também vir aqui Ouvir os lados Agora, no caso dessa denúncia Que já acontece há tempo Se for comprovado A fiscalização comprovar Que o motorista de um aplicativo Está pegando o passageiro Pelo WhatsApp Está ficando em pontos parados O que pode gerar Para esse aplicativo E para esse motorista? O CTB Código de Trânsito Brasileiro Ele prevê uma autuação Uma infração de sete pontos Na carteira Uma multa gravíssima E aí vai ser lavrado O auto de infração Para esse motorista O aplicativo pode ser suspenso Pode ser retirado Ou isso não acontece? A punição fica para o motorista? Fica para o motorista A pontuação vai para a carteira Do motorista Dar o motorista Fica para o motorista